Esse é o novo Polestar 3, e ele é o Polestar mais caro do mercado. Sendo modelo topo de linha e completão, ele custa 85 mil libras. Ou seja, ele é um competidor direto com o BMW iX, com o Audi Q8, e-tron e o Mercedes EQE SUV. Mas será que vale? Pra deixar ele com tudo no mercado, a Polestar encheu ele de tecnologia. Colocou esse visual bem bacana no interior. Também deixaram ele bem espaçosão aqui, cabe a família inteira aqui dentro. E ele traz tudo aquilo que você precisa em um SUV elétrico. Como? Um gancho de reboque eletrônico. Que chique. Então será que esse carro ficou um luxo ou um lixo? Bom, vamos descobrir agora tudão. O Polestar 3 parece ser bem chiquetoso. É um SUV dos grandões, mas com um toque esportivo no visual. Ainda mais com o teto curvo, né? As rodas são de aro 20, sendo que essas aqui são as maiores, de 22 polegadas. Fora que você também pode optar por esses pistões de freio douradinhos aqui, bem legais. E de sério, os freios são da Brembo. E nesse modelo a gente tem maçanetas retráteis, que até que são boas de usar, às vezes, né? É que essas maçanetas não tem uma boa fama, né? Pronto, apertei. Era pra abrir, mas só que não. Não tá indo. Agora foi. É um saco. A dianteira ficou bem distinta, mas eu curti aqui que o capô tem uma passagem de ar logo aqui. Bem legal. Gostei de como camuflaram todos os sensores aqui. Não ficou tão ruim como em certos carros, tipo aquelas peças de plástico safado na BMW, sabe? O design é bom, ainda mais o dos faróis. Inclusive, para ligar ele pra ver melhor. Liga aí, vai. Bem legal. Eu curti isso aqui, olha só. Tem um logo iluminado do Polestar aqui. A traseira é bem distinta também. Curti a barra de luz aqui. Um ótimo design. Ainda mais com essas faixinhas aqui em cima. Temos esse spoiler gigantão aqui, com esse toque mais vintage também. Não sei se eu curti essa parte, hein? Tipo, essas abas aqui não fazem muito sentido, né? Mas no geral, eu achei o visual desse carro bem legal. Eu curti bastante também o design do interior do carro. Curti o painel mais minimalista, com essa telona grandona aqui, que eu mostro melhor depois. Tem o computador de bordo digital, um console enorme pra te separar do passageiro. Todos esses tecidos costurados à mão. Fora que usaram materiais recicláveis tudo aqui, então parece tudo ser muito bem feito e muito chique também. Curti o interior desse carro. Curti essa pegada da alavanca dele aqui. Esse aqui pra selecionar os modos de drive, bem útil. E é bom que a Polestar não resolveu colocar todos os controles, tipo limpador de para-brisa e tal, na telinha. Que nem os Teslas, né? Esses bancos são excelentes. O formato é incrível. Fora que contam com vários ajustes. O espaço é excelente. Tem um cubículo meio grandinho aqui. Temos porta-copos aqui e aqui também. Que susto da preula. Cenas do próximo capítulo. Aqui nós temos carregamento por indução pro seu celular e com ventilações pra não deixar ele superaquecer. Mais espaços legais aqui embaixo com outros dois USB-Cs. E isso aqui é pra segurar o seu celular no lugar. Bora ver o porta-luvas. Pra abrir, você tem que apertar esse botãozinho. E olha lá. Ah, essa descida é gotosa. Chique. Revestimento em feltro também. Tudo muito bem feito. E os compartimentos das portas são enormes. Eu aprovei a parte da frente. Aqui atrás nós temos um certo probleminha, que é isso aqui. A base dos bancos fica muito próxima do chão por causa das baterias. Então você acaba não tendo muito suporte aqui. Felizmente, como tem bastante espaço aqui pros joelhos e pros pés, você pode só se esticar bem assim e aí acaba sendo confortável, né? A traseira deles também reclina muito bem, o que é muito bom. E é bem espaçoso aqui em cima, mas eu achei que o Kia EV9 é mais espaçoso. E pra ver minha análise completa sobre esse carro, é só escanear o QR Code bonitoso na tela ou clicar no cardzinho aqui acima. Já em termos de levar três pessoas de uma vez aqui, bora ver no que dá. Bora, pessoal. Entra aí. Então. Meio apertado no ombro, né? Mas, de resto, tá ok. É, pra mim tá bom. De boas. Outra coisa que eu curti é que as janelas aqui de trás abrem até o final. A gente tem compartimentos bem grandes nas portas e alguns USB-C's aqui também, aqui atrás, ó só. Controle de temperatura e aquecimento nos bancos da lateral. As travas Isofix são de fácil acesso, então é bem fácil colocar uma cadeirinha aqui. Deitando isso aqui tem um ótimo descanso de braço, porta-copos que não ficam expostos. Temos também aqui ótimos bolsos atrás dos bancos da frente. Muito legal. Tão bons quanto esse teto solar, que vem de série em todos os modelos. Mas tem uma coisa que eu não curti tanto, viu? Diferente de, digamos, um Mercedes EQS UV. Não dá pra deitar individualmente os bancos. Os do lado só juntos, como dá pra ver. O acesso do porta-malas é meio... Limitado. Rolou, não. A tecnologia deles é ótima, viu? A multimídia roda o Google. A tela é incrível de se usar. Roda tudo muito lisinho aqui. Pra abrir os menus, você só aperta aqui. E você consegue acessar todo tipo de configuração logo aqui. O chato é só que o controle de temperatura também é por aqui, né? Então nada de botão físico, infelizmente. Mas você pode usar os comandos de voz do Google Assistente. Bem assim. Aí é só você pedir pra mudar o que você quiser. Eu curti o computador de bordo aqui, muito limpinho. E você pode usar esses botões aqui, que parecem ser touch, mas na verdade é só pra você acessar todos os menus dele. Então é botão físico mesmo. Dá pra optar também pelo display projetado, bastante visível. Mas tem um probleminha que eu já mostro pra vocês aqui. A capacidade do porta-malas é de 485 litros, que é menor que o dos competidores. Mas não tem nenhuma borda pra te atrapalhar. Então é fácil de entrar e sair dele. E colocar suas malinhas também. Você também pode colocar esse divisor aqui assim, desse jeito. Então você pode usar só essa parte aqui também. Ou mesmo até deixar tudo preso lá atrás. E tem mais coisinhas como esses ganchitos aqui, essas redinhas, alcinhas. E também tem uma saídinha de 12 volts logo aqui. E dá pra você deitar os bancos daqui. E eu curti que o apoio pra cabeça sai. Então olha só. Aí o piso fica bem retinho, bem bacana. Aliás, fica tão retinho que dá até pra eu dormir gostoso aqui. Então se você puder só fechar o porta-malas aí. Obrigado, viu? Fica à vontade pra terminar o vídeo sem mentar. Ah, na verdade, depois eu tenho que falar uma outra coisinha pra você, tá? Diferente da BMW, iX e da Mercedes EQ, o Polestar tem um porta-malas dianteiro. Ou seja, um lugarzinho pra você largar os seus cabos e coisinhas. E infelizmente a capacidade de apenas 32 litros. Então não é tão confortável de se sentar como o porta-malas dianteiro do Tesla Model Y. Se bem que quem faria isso, né? Mas enfim, se você quiser ver a minha análise completa sobre o Tesla Model Y, clique no cardzinho aí na sua tela agora. Ou então escaneie esse QR Code bonitoso com o celular e confira. Enfim, chegamos a 5 coisas chatas sobre o Polestar 3. É bom tomar cuidado pra abrir as portas, viu? Porque ó, se você não puxar bem do meio, pode acabar com o dedinho preso. E aí vai acabar com um dodói, igual ao James. Fez dodói, né? Pobrecito. Como esse carro é todo integrado com o Google, parece que esqueceram do Apple CarPlay. Eu acho que vão colocar depois, né? Mas enquanto isso eu queria dizer... Haha, Apple Lovers! Pra economizar espaço, ou orçamento mesmo, não tem interruptor na janela de trás aqui. Aí você tem que usar esse botãozinho pra trocar. E aí sim, dá pra mexer lá atrás. É. Essa ideia veio diretamente da ID.3 da Vox, que foi uma m**** de ideia, né? Essa parte aqui de plástico safado não só arranha fácil, como também reflete muito. Então quando você estiver dirigindo, essa parte aqui vai ficar te distraindo com vários reflexos da rua. Como eu já mostrei antes, pra abrir o porta-luvas, você tem que apertar aqui. E pra ajustar o volume, ou os retrovisores, tem que destravar aqui primeiro. E aí é que dá pra mexer aqui. Ok. Mas olha só. Olha o que acontece se eu puser no drive. Tá vendo aqui agora os ícones, como é que estão? Eu vou pôr no drive. E aí sumiro! Aí se eu quiser ajustar alguma coisa agora, eu tenho que achar as opções nos menus. E eles são muitos menus. Tipo, é necessário isso mesmo, né? É muita enrolação. Só pra ajustar o volante, ou os retrovisores, ou abrir um porta-luvas enquanto você dirige. Ah, e outra coisa, não tem nenhum botão de atalho pro seu modo individual. Aí você tem que abrir o menu do drive, e aí só aí que você pode trocar. Pelo menos, ele dá várias opções diferentes. Vai, tipo, olha quanta coisa eu posso mexer aqui. É muita coisa. E aí que chegamos nas cinco coisas boas sobre esse carro, e essa, aliás, foi a primeira. Dá pra controlar as suspensões a ar do carro pelo porta-malas. Então fica mais fácil de você colocar ou tirar suas coisas. Fora que, olha só que beleza, hein? Dá pra guardar a tampa por baixo do piso falso, e é uma moleza de encaixar. Você pode optar pelo som da Bowers & Wilkins, que é incrível, e ao todo são 25 alto-falantes. Tem até no apoio da cabeça. Tem umzinho aqui no painel, que acaba refletindo no para-brisa, mas tudo bem, né? Perdoável. Já que tem 1.600 watts. Fora que ele conta com um Dolby Atmos. Escuta só que legal, olha isso. É claro que você não tá sentindo, mas... Esse somzão tá vibrando dentro de mim, e dá pra sentir ele ao redor de toda a cabine aqui. Uau! Eu me senti no cinema. O teto solar tem um revestimento especial que bloqueia até 99,5% dos raios ultravioleta. Então você nem precisa de uma cortininha, já que ele impede que a cabine esquente. E a parte boa de não ter cortina no teto solar é que o espaço atrás aumenta. O carro conta com um sensor especial que detecta se tem um animal ou uma criança no carro. E ele ativa o ar-condicionado automaticamente pra equilibrar a temperatura. E ninguém fica com calor ou frio demais. Se quiser comparar todas as versões do Polestar 3, só pause o seu vídeo agora que estão aí todas as informações necessárias. Esse Polestar 3 é muito confortável de dirigível. As suspensões a ar desse modelo aqui lidam tão bem com os buracos. Mal dá pra sentir que essas rodas são de aro 22. Porque esse troço é bom demais em absorver os buracos. Olha isso! Dá pra ouvir eles fazendo... É o som do puro luxo, sabe? O jeito como eles... Absorvem as imperfeições da estrada. Agora bora só apertar aqui pra entrar no modo de um pedal só. E aí quando eu soltar o acelerador, o carro vai freando totalmente. É, ele é meio brutão nisso. Então é... Dá pra rodar pela cidade sem precisar dos freios, viu? O que até que é bom, né? Porque eu acho que esses freios dele aqui são sensíveis demais, sabe? Quando você só toca neles. Ah, viu? Só como ele foi forte agora. Ainda mais com o efeito de regeneração no máximo dele. Mas, na verdade, se você for mais rápido, ele fica mais natural. É só em baixa velocidade. Não curti o barulhinho da seta, hein? Mesmo sendo um carro grandão, ele é bem fácil de manobrar. Parte disso porque a posição do motorista é boa, o painel é razoavelmente baixo. Mesmo com esse para-brisa curvo esportivo dele, a visibilidade é ótima aqui. Dá pra ver bem onde as pontas do carro estão. Os retrovisores são grandões e com essa localização deles, você consegue enxergar melhor ali, sabe? Aí mesmo com as colunas grandonas, quase a gente não tem ponto cego aqui. O para-brisa traseiro até que é decente, mas a coluna de trás é bem grossona, viu? Aí acaba fazendo um pontão cego pra gente. E quando você vai sair de um contorno ou de algum estacionamento, acaba atrapalhando um pouquinho, sabe? A direção é bem levinha. Coloquei aqui no modo mais levinho que tem. Olha só, eu deixaria o carro sempre nesse modo, viu? E essa forma como você consegue controlar o acelerador dele e ir de boa não é exagerado, sabe? Claro, se você pisar fundo, ele só vai. Mas a pegada é muito natural, você consegue controlar muito bem o carro. Tipo, olha isso aqui. É uma das coisas que eu mais curto em rodar com elétrico pela cidade, viu? Agora, um dos problemas que a gente teria com um carro desse tamanho seria o raio de giro, né? Você sente que tá virando um navio. Mas esse tem um raio de giro de 11.8 metros. Então é melhor que os competidores alemães como o BMW X e o Audi Q8 e Tron. Então eu vou fazer um U bem aqui, olha só. E aí é só apertar aqui pra ligar a câmera. Qualidade muito, muito boa. Será que eu vou causar o caos? Como sempre, bora dar a volta aqui. Até a vez, olha só. Muito obrigado, hein? Não sei se vai dar a volta toda, mas talvez dê até sem bater no meio fio, hein? Não vai bater, Watson. Alguém ficou puto. Não sei por quê. Ah, é a van. Não, não, eu vou pra lá. Olha lá, ela é gente boa. Eles foram muito, muito gente boa. Só teve um malo aí que socou a buzina. Mas enfim. Mas não teve problema, né? E essa é a beleza desse carro. E aliás, a acústica dele é ótima. Tirando aquele corno buzinando, eu não ouvi mais nada lá de fora. É tão relaxante só de pegar a estrada. Mas pra ser justo, o tio da van deveria estar com entrega atrasada, né? E ninguém quer que a entrega atrase, não é verdade? Eu tô chocado com esse carro, hein? Eu tive uma ideia, aliás. Bora colocar o controle de cruzeiro. É bom testar aqui na cidade mesmo, né? E é ótimo que você pode acelerar pra pegar a velocidade. E depois ele volta tranquilamente pra que tava antes. Só apertar aqui pra subir a velocidade. E aí já tá no automático. Eu não sei se eu confio no piloto automático da cidade, mas tá se mantendo na faixa. Tô tentando mostrar sem ter que soltar o volante, né? Ela já mandou segurar o volante, né? Ele é tão macio. É um belo carro, hein? Já dá pra dizer que é um belo de um carro. Seria interessante ver como que é dirigir a versão de um motor só dele, né? Porque ela já não tem as suspensões a ar. As delas são as de molas normais mesmo. Então, não deve ser tão confortável. Eu aposto que você precisa delas nesse carro, hein? Primeiro pela sensação de luxo. E segundo, pra compensar esse peso gigante desse carro. Ele pesa 2.5 toneladas, o que é muito. Mas dirigindo assim, ele não parece ser tão pesado assim, não, viu? Agora bora ver como que é a performance dessa versão bimotor, que tem mais de 500 cavalos. Então a gente tá a 65 por hora. Vou contar aqui. Vou pisar fundo até 110. Bora ver se demora. 3, 2, 1, vai! 110. Facinho. Olha só, pra pegar a estrada a 110 por hora. Você mal escuta a estrada, hein? Praticamente nada. Eu só escuto aqui um pouquinho do vento no retrovisor e só dá pra ouvir isso. O carro é muito silencioso. É relaxante. Os pedais são ótimos. São nivelados. É incrível. Os bancos também são confortáveis. É sério, tô chocado! Curti essa direção dele? Agora bora ver o consumo, né? Então esse aqui, em específico, tá fazendo 4.18 km por kWh. Quando você multiplica isso pelo tamanho da bateria, dá pra ver que ele dá uma duração de 434 km, mas diziam que faria 563, né? Então tá entregando aí uns 80% do prometido. Mas vale dizer, é claro, que o consumo médio dele atual é baseado no que ele vem fazendo nos últimos 650 km. E neles, vários profissionais como eu vêm testando ele. E vamos dizer que eles provavelmente não tentaram ser muito econômicos, né? Assim como eu. Afinal, todo mundo quer ver até onde ele aguenta. E falando nisso, bora ver como ele lida com uma estrada sinuosa. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui o modo de um pedal e colocar no modo de freio motor mesmo, normalzinho. Bora deixar a direção no padrão e as suspensões no modo mais firme. E sendo a versão de performance, a gente conta com um sistema de vetorização de torques no eixo traseiro. Então basicamente, quando você entra numa curva pisando o fundo, ele manda potência pra roda de fora, pra te ajudar a fazer a curva em si. E dá pra sentir isso mesmo, viu? Mas olha só, essas suspensões ficam firmes demais nesse modo, hein? Tá tudo bem que o carro fica reto, né? Mas eu prefiro ter um pouquinho mais de movimento. Bem melhor. Olha, te contar, viu? O jeito como esse carro entra nas curvas e sai acelerando com tudo é incrível. Dá pra acelerar legal com esse carro aqui. E mal dá pra notar que ele pesa duas toneladas e meia, né? Muito bom. Tirando esses sistemas de segurança. Isso é porque eu cheguei perto demais do carro da frente, que é o meu Porsche Cayenne funcionando como a câmera. Olha, a direção desse aqui é bem melhor que a daquele Cayenne Turbo. É insano mesmo. Eu tô surpreso. A direção é meio que... Mé? Você não sente muito dela, mas é só isso que eu tenho a reclamar. Tipo o atrito, a firmeza, a confiança que ele passa. É... Uau. Eu sei que eu tô me repetindo, mas eu tô chocado. Eu só acho que o BMW X tem uma aceleração um pouquinho mais ágil, que é desse daqui, sabe? Que deixa de queixo mais caído mesmo. E se quiser ver minha análise completa sobre esse carro, é só clicar no card acima ou então no link da descrição abaixo. Mas, de certa forma, essa pegada gradativa dele é melhor, sabe? Fora que ele manobra melhor também. Uau. Ok, bora ver o quão rápido ele é do 0 a 100 km por hora. Então, nossa ferramentinha especial tá aqui. Pé esquerdo no freio, sobe o giro e solta o freio. 4,55. É rápido o bastante. Não, Tesla, mas é rápido. Então, qual o meu veredito final sobre o novo Polestar 3? Você deveria evitar considerar pôr na lista ou só comprar logo de uma vez, pô? Olha, eu diria pra você colocar o Polestar 3 na lista, hein? Ele realmente é ótimo pra um SUV elétrico no geral. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um curtir. Comentem aí o que vocês acharam sobre esse carro. Clique nas janelinhas para ver mais vídeos. E clique no nosso logotipo para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir.